Olá meus amigos, minhas amigas, trazemos mais um vídeo legal, aqui a gente está, a gente chegando aí em Fortaleza, capital do Ceará, a gente vai mostrar para vocês uns conteúdos, uns vídeos, a qual a gente fez em uma viagem que fizemos há dois meses atrás. Aqui a gente está sobrevoando aí, a cidade de Fortaleza, estamos chegando aí, daqui a pouco nós vamos aterrissar, vamos pousar e vamos pegar o ônibus e vamos direto para o interior do Ceará, onde vamos gravar alguns vídeos e outros vídeos mandaram para mim. Lembrando, todos os vídeos, todas as imagens que vai ser posta nesse vídeo são da minha família, mandaram para mim, são da gente. Estamos chegando aí em Fortaleza, estamos quase aterrissando, vamos chegando e é isso aí, contamos com vocês até o final desse vídeo. Então, vai começar agora um vídeo legal para vocês, vamos lá. Nesse momento aterrissamos, muito show, hein. Se a gente sair, mas na mão assim, isso aqui é a primeira vez que eu consegui, vou levar um pouco mais perto da câmera, tem que ser devagarinho, para não se assustar, olha só gente, eu não aguentei gente, tive que mostrar isso para vocês. Você achou de bola, gente, não? Isso aqui não é combo, isso aqui é uma rolinha do mato, certo? Tem a rolinha cascavila, tem a calda de feijão, quem é nortista conhece bem isso aqui. Olha só, gente, há quatro meses atrás eu passei aqui, vou lá para a serra, onde tem alguns vídeos, aqui gente, não tinha mato algum, era só terra. E agora choveu essa noite, ó, maravilha aí, ó, e vamos que vamos. Olha só minha gente, é tardezinha, aqui no Ceará começa a chover, que legal gente, maravilha, ó, show de bola gente, olha aí, ó, muita água mesmo. Olha só gente, aqui, após quatro meses que eu vim aqui, isso aqui não tinha mato algum, as árvores não tinha folha, tudo seca, começou a chover, o inverno está chegando devagarinho, mas está, deu duas chuvas, meu primo já plantou aqui um milho, e eu hoje, gente, vou relembrar aqui o tempo de roça, eu também já plantei muita roça. Vamos aí se inscrevendo, deixando o seu like, vamos que vamos gente. Chauvinha boa aqui no Ceará, dia 3 de março de 2020, 3 horas da tarde, tempo fechado, as estradas virou corde. Olha só, depois de tanta chuva, choveu aí, muita chuva, olha o que aconteceu. Também aí juntou água nos açouges, onde estava vazio, quando eu fui uns dois meses atrás, e assim vamos prosseguindo. Olha só o milho, gente, como cresceu aí, ó, o milho cresceu, um pouco falhado, porque a chuva foi pouca na época e não nasceu todos os pés de milho. A gente, mostrando aí as bonequinhas de milho, ó, tão novinha ainda, mais pra frente vai ter feijão, já pronto, já maduro, já. Olha só, o tamanho das espigas aí, ó, tão novinha ainda, isso vai ser uma beleza, muito lindo. Olha, isso aí é um pé de melancia, gente. É a alegria do nordestino, é quando chove, mamão aí, ó, pé de mamoeiro. Olha só aí, uma pequena melancia, o celular aí foi gravado em pé, por isso ficou assim, estreitinho. Olha, já vim uma melanciazinha aí, ó. Show de bola, isso, gente, é sensacional. Aí um pé de aceroia, tava pequenininho, com a chuva cresceu, aí brotou a aceroia ali. Olha, o feijão aí, ó, feijão que já dessa plantação, já foi colhido um pouco de feijão, isso é fantástico. É muito bom quando a gente vê isso no nordeste, pouca chuva, mesmo assim, ó, esse ano choveu bastante lá já. E estamos tendo isso aí, ó, olha que lindo. Isso aí, a gente não tem nem palavras. Pra quem foi lá há quatro meses, tudo seco, sem nenhuma folha nos matos, olha só, gente, o feijão já tá fechado. Muito bom mesmo, aí, ó. O feijão onde ele colheu foi em outro lugar, essas imagens são bem anteriores, talvez seja até dessas vagens. Olha, se você olhar, tem um monte de imagens de feijão, talvez esse feijão já foi até daí, porque essas imagens aqui foram um pouco, já um pouco antigo. Isso aí lá atrás é sordo, muito show de bola mesmo. Eu até iria agora lá, agora, mas não pude ir ver isso aí. Muito bom, gente. Olha só. Aí, ó, o sordo, isso aí tem quase três metros, isso aí é sordo, quase três metros de altura. Olha, isso aí vai ser pro gado, ele vai fazer silo, ele vai fazer silo, armazenar pra dar alimento pro gado o ano inteiro. O verão, né, são seis meses de verão e esse sordo vai se vir pra alimentar o gado. Então, um forte abraço, que Deus possa abençoar cada um. Não esquece de se inscrever, deixar o seu like pra gente. Olha só, minha gente, estamos aqui enchendo o tanque aqui, pra cem mil litros, a gente... É isso aí, gente, um forte abraço. Tchau, tchau, fui. Até o próximo vídeo, tchau, tchau. Olha só que lindo aí, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.